A Defensoria Pública do Paraná realizou o último mutirão geral de atendimento do ano. Dessa vez, aconteceu nas instalações da Câmara Municipal de Vereadores. A população pode ter acesso facilitado e gratuito a uma série de serviços. Orientação e assistência jurídica gratuita em áreas como família, fazenda pública e direito do consumidor. Estas foram algumas das opções de atendimento realizadas no mutirão da Defensoria Pública do Paraná. A Denise foi procurar um auxílio para a situação escolar do filho e saiu com algumas possibilidades. Super bem atendido o procedimento deles, bem facinho, ajudando bastante, não tenho o que reclamar mesmo. Muito bom, o jeito dela atender, explicar tudo, bem tranquilo o procedimento. O mutirão ocorre por ordem de chegada. O objetivo é facilitar a resolução destes problemas e o acesso da população que, por vezes, no dia a dia, não consegue ir até a sede destas instituições. A proposta dos nossos mutirões de atendimento é exatamente isso. A gente facilitar o acesso à Defensoria Pública, levar a instituição para algum local de fácil acesso e prestar um serviço de uma maneira bem simplificada, sem burocracia, bem ágil e sem ficar exigindo muito do cidadão. Para vir aqui, ser atendido rápido, resolver a situação e retornar os afazeres do dia. Esta é a terceira vez que a Câmara Municipal de Vereadores de Curitiba recebe o mutirão. Já cedo, o presidente da Casa de Leis Municipal, o vereador Marcelo Facnello, esteve acompanhando os trabalhos. O primeiro mutirão realizado na instituição foi, inclusive, uma sugestão de sua autoria. A Câmara Municipal é a casa do povo, então a gente tem que abrir as portas. E, nesse caso, a gente abre as portas para as pessoas virem aqui e resolverem problemas que afetam a sua vida. São problemas de direito familiar, como pensão alimentícia, divórcio, até reconhecimento de paternidade, problemas de resolução de débitos com Coppel e Sanepar, que podem estar com a luz cortada, sem água em casa. Então, são serviços que, realmente, se resolvidos, e muitos deles são, a gente tem a experiência dos outros mutirões aqui, muitos são resolvidos, têm, de fato, um impacto direto na vida das pessoas. Empresas como a Coppel e Sanepar também estiveram presentes, para oferecer serviços de negociação, participação em programas e diferentes opções à população. Nosso público-alvo acaba sempre, como a gente trabalha com a população que não tem condições de pagar o serviço da divulgação privada, normalmente eles também têm algumas pendências relacionadas a outros órgãos públicos. Então, a proposta é exatamente essa. Você vem aqui, resolve a demanda que tem com a Coppel, com a Sanepar, já tira as dúvidas jurídicas, dá entrada em alguma questão jurídica aqui, e se tiver também o DNA, está a manter a disposição para trabalhar isso também. No último mutirão do ano, somente na primeira hora, 40 pessoas passaram pelo atendimento. Evento importante que está acontecendo aí na capital do estado e semelhante que já aconteceu aqui em Paranaguá também. E é muito importante por tudo que a Ana colocou aí na reportagem, as facilidades, e você resolve muitas coisas, né? E aí